Aleluia! A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs que estão comigo aí nessa igreja online. É tão lindo a gente perceber, através de uma situação tão drástica, que a igreja não é feita de paredes, ela é feita de pessoas, pedras vivas. E você é a igreja, aí onde você está, que você seja uma bênção aí na sua família, dentro de casa, pra sua vizinhança, né? E que esse tempo de reclusão, de quarentena, seja um tempo de profunda comunhão com o Senhor. Agora nós não temos mais desculpa, né? Tantas vezes o ativismo, a correria do dia a dia, nos roubam da presença do Senhor. Eu quero realmente te encorajar, agora você está aí na sua casa, me acompanhando, e graças a Deus eu comecei a fazer uma live de oração, e eu tenho percebido que o Espírito Santo moveu várias pessoas na mesma direção. Tem vários ministros fazendo lives, trazendo palavras de esperança, de encorajamento, e isso é muito precioso, né? Mas não fica tanto tempo na internet, não. A internet é maravilhosa nesse momento que a gente pode estar se comunicando, nos aproximando, ficar pertinho através da internet, através das lives também. Tenha um tempo pra isso, pra receber através da internet, mas em nome de Jesus. Aproveita o tempo de reclusão pra olhar nos olhos, pra estar junto da sua família, pra perceber coisas que às vezes o dia a dia não deixa a gente perceber. Às vezes mora todo mundo debaixo do mesmo teto, e a gente não percebe circunstâncias que estão assim tão pertinho da gente. Às vezes a gente percebe alguém atravessando uma luta, na casa vizinha, um irmão da igreja, mas a gente não percebe um filho, uma filha, o pai, a mãe, os irmãos, a avó que às vezes mora junto, passando por um momento tão difícil. Então que o Senhor abra os nossos olhos e converta os nossos corações uns aos outros, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e de toda a família ao Senhor, pra que esse tempo seja um tempo de avivamento. Helena, um tempo de avivamento? Você vem falar em avivamento, Helena? Nessa perrengue que a gente tá? Gente, historicamente a gente vê que o avivamento, ele vem em tempos difíceis. A própria palavra de Deus diz assim, que há mais sabedoria no lugar onde há luto, do que no lugar onde há festa. Às vezes as facilidades do dia a dia, as celebrações, os dias felizes, o ir e vir, uma coisa tão simples, nos anestesiam e a gente não percebe o que realmente tem valor. E eu sei que Deus está no seu alto sublime trono, ele não se ausentou, ele não cochilou, ele não está distraído, ele tem o governo de todas as coisas nas suas mãos. E Deus não permite nada se ele não tiver um propósito. Tudo que Deus permite é porque ele tem um propósito. E é disso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Eu quero falar de propósito. Você sabe o que significa a palavra propósito? Segundo o dicionário, propósito é deliberação, resolução, decisão, intento, projeto, objeto, fim, mira, juízo, prudência, jeito. Deus tem uma deliberação, Deus tem uma resolução, Deus tem uma decisão, ele tem um intento, ele tem um projeto, ele tem um fim, ele tem uma mira em você. E eu queria conversar sobre isso hoje. Os dias de crise, gente, eles são muito preciosos. Eles são muito preciosos. Porque eles nos despertam para o que realmente... Sabe, o frívolo, o supérfluo vai ter que cair. E vai ficar de pé o que realmente é inabalável. Não é assim? Então, nesses primeiros dias de reclusão, de ficar mais dentro de casa, impedido de ir e vir, a maioria de nós, pelo menos, né? Pela prudência, pela instrução e por aquilo que deve ser estabelecido de fato como a única maneira humana de nós nos protegermos desse vírus e de nós ajudarmos as outras pessoas, né? Porque quando a gente está ficando dentro de casa, a gente não está protegendo só a gente, a nossa família, a gente também está protegendo o outro. A gente também está pensando na coletividade. A gente está deixando o egoísmo de lado, não é? Então, numa sociedade, às vezes, tão individualista, isso é tão necessário de ser repensado. Não é assim? Mas Deus não deixou de ter propósito. E nesses dias de reclusão, Ele quer nos ensinar por que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, por que nós estamos passando por isso. Por que o Senhor permitiu, Deus? Porque Ele tem todo o governo nas suas mãos e seus propósitos. Volto a dizer. Por que nós existimos? Para que nós estamos aqui? Você já parou para pensar sobre isso? Por que você está no mundo? Por que você está aqui? Às vezes, a gente tem uma fé muito egoísta. A gente, às vezes, vem para Jesus pensando assim, não, eu quero ir ao Senhor porque Ele vai curar o meu casamento. Eu quero ir ao Senhor porque Ele vai reconstruir a minha relação com os meus filhos. E eu quero dizer que nesses primeiros dias, eles podem ser extremamente conflituosos aí na sua casa. Por quê? Porque, às vezes, você vai ter que lidar com coisas que antes você fugia delas. Às vezes, tem uma situação mal resolvida na família, a gente faz vista grossa, sai para trabalhar, sai para estudar, não senta para conversar, não resolve, mas não tem jeito. Agora está todo mundo junto, preso, entre aspas, debaixo do mesmo teto. Então, é tempo de solução. E é tempo de a gente repensar o nosso propósito. Para que nós estamos aqui? Por que nós seguimos a Jesus? Qual é o nosso propósito nessa terra, nessa vida, nesse tempo e nessa realidade que a gente está vivendo hoje? Bom, eu quero te dizer uma coisa. Que Deus tem propósito para todos nós. Para todos nós. Tem propósitos coletivos, propósitos individuais. Deus é o Deus de massas e Deus é o Deus do tete-a-tete. Mas hoje, eu quero falar do propósito, primeiro, né? No primeiro momento, eu quero falar do propósito da sua vida. Da sua vida individualmente. Há uns anos atrás, eu ministrando na Lagoinha, eu comparei, eu vi essa ilustração de um autor que eu respeito muito, há muitos anos atrás, e eu nunca mais me esqueci dessa comparação. Que Deus, ele entrega para cada um dos seus filhos uma mala. Fazendo uma comparação com um pai amoroso, uma mãe amorosa, que vai mandar os filhos para um destino. Para fazer a mala, a mãe e o pai, né? Vamos supor que você vai mandar o seu filho de férias lá para a Finlândia, né? No inverno. Você não vai colocar dentro da mala bermuda, boné, protetor solar, chinelo de havaianas. Não é isso que você vai colocar dentro da mala. Se você está mandando o seu filho para a Finlândia no inverno, você vai colocar bota, agasalhos pesados, toca, luvas, roupa térmica. Tudo aquilo que vai proteger o seu filho e vai criar um ambiente tranquilo para ele transitar lá naquele lugar. Lá no destino para onde ele está indo. Não é assim? Da mesma forma, se você vai mandar o seu filho para o Rio de Janeiro, em janeiro, você não vai colocar um casaco de pele, um cachecol, uma touca, uma bota dentro da mala. Porque seria totalmente inútil. Não é assim? Então, Deus, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer isso. Ele colocou em você vocação, talento, habilidades, inclinações e preocupações, entre aspas, preocupações, né? Às vezes, a minha indignação não é indignação do outro. E a gente fica querendo que o outro assuma um papel em um lugar que ele não está nem se preocupando com isso. Mas se você está se preocupando, é porque Deus está convocando você para ser a resposta, para ser a solução. É o seu destino, é o seu propósito. Então, Deus coloca na mala dos seus filhos, vamos dizer assim, né? Essas inclinações, essa vocação, essa preocupação, esse desejo de resolver algumas coisas, e até mesmo algumas indignações, para nós nos apresentarmos como solução, porque esse é o nosso propósito, esse é o nosso destino em Deus, né? Então, Deus não vai colocar alguma coisa na sua mala que não vai ser útil no seu propósito, no seu destino. Está entendendo? E aí a gente vê Deus entregando para cada um dos seus filhos o seu propósito, mas a gente vê os filhos de Deus olhando para o propósito que ele está dando para o outro. Então, a gente começa a olhar para a mala do outro, a gente fala, uau, a mala do outro tem rodinha, uau, é grande, cabe muita coisa dentro, puxa, quanta coisa tem dentro da bagagem do irmão, olha isso, ele canta, ele toca, uau, ele profetiza, uau, e a gente vai olhando para a vida do irmão. E a gente não olha para aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. E aí o que começa a acontecer? Comparação, competição, mas esse é só o princípio dos problemas. A comparação e a competição é só o princípio. Por quê? O que a comparação e a competição geram? Divisão, invejas, maledicências, conversa fiada, né? E o mais grave deles, você não cumpre o seu propósito. Porque você está tão preocupado com a vida do outro, que você ignora aquilo que Deus entregou nas suas mãos e descumpre o seu propósito. Você fica perdido no seu destino, você não alcança o alvo, você não cumpre aquilo que Deus tem para você. E eu quero dizer para você, quando a gente não cumpre o que a gente veio fazer, a que estamos aqui, é gerado em nós um profundo senso de desvalor, de inferioridade, e a gente entra aí facilmente para a depressão, pensando que Deus tem filhos prediletos e não cuida de nós. Olha como é que isso é sério. É tão interessante que Deus, então, ele faz as nossas malas, de acordo com o nosso propósito. Se eu quero te fazer a primeira pergunta, a segunda, né? Porque eu já te fiz isso. Para que nós estamos aqui? Qual é o nosso propósito? A minha segunda pergunta é, você já sabe o que tem na sua bagagem? Você já sabe o que Deus entregou para você? Ah, Helena, eu não canto, eu não toco. Gente, a vocação, o talento, vai muito além do universo das artes. Hoje nós estamos numa sociedade que promove muito o hedonismo, o prazer, e aquilo que gera prazer é aquilo que tem importância, vamos dizer assim. Então, alguém que produz uma música de qualidade, alguém que encena uma peça teatral, gente, é muito mais do que isso, tá? A gente não está querendo falar aqui apenas de talentos artísticos, não. A pessoa que tem aquela habilidade de organizar, a pessoa que tem a capacidade de liderar com sabedoria, a pessoa que provoca reconciliação, sabe? Que ajunta pessoas que estão com relacionamentos partidos, a pessoa que aconselha, a pessoa que acolhe, sabe? Aquelas pessoas que tem o dom do acolhimento, as pessoas que são hospitaleiras, elas hospedam, elas abrem as portas das casas e dos corações. Também tem aquelas pessoas que servem, né? Aquelas que não gostam de holofote, aquelas que estão nos bastidores, mas estão cumprindo o seu propósito, e isso gera nelas um senso de valor, de significado, que independe do olhar do outro, que independe do holofote, que independe das pessoas estarem vendo o que elas estão fazendo. Tem pessoas que servem nos bastidores, pessoas que servem com excelência, pessoas que têm alegria de colocar uma mesa, a mãe que cuida dos filhos, né? Dos pais idosos, gente, tantas coisas, pessoas que cuidam da logística, pessoas que são boas no volante, cabeleireiros, enfim, são tantas coisas. Helena, mas, aqui, o que um cabeleireiro pode fazer para a glória de Deus? Você não sabe de nada, inocente. Gente, eu tenho amigos, né? Cabeleireiros, cabeleireiras, e eles falam, Helena, quantas vezes? A mulher, quando ela está angustiada, deprimida, terminou um casamento, o marido está traindo, para onde que elas vêm? Para o salão de beleza. Muitas vão ali querendo resolver por fora o que está errado dentro. O salão de beleza é só uma isca, é só uma fachada, porque onde a igreja do Senhor está, o que a gente faz, gente, é só uma isca, para que o nosso propósito, como igreja, seja cumprido. Então, ser igreja, não acontece só nesse ambiente que a gente está aqui, não. Ser igreja, não depende de eu estar pregando, ou desempenhando uma função no altar. Não. Eu sou igreja quando eu sou cabeleireiro, eu sou igreja quando eu sou bancário, eu sou igreja quando eu varro as ruas da minha cidade, eu sou igreja quando eu sou gari, eu sou igreja, porque eu sou igreja viva, a pedra viva, o sal, a tocha brilhante, que onde eu entrar, o ambiente vai ser transformado. A igreja tem que entender que nós não estamos confinados num espaço físico, a gente vem para a igreja. Aqui a gente aprende, aqui a gente se abastece, aqui a gente exercita comunhão, aqui nós somos lixados nos nossos relacionamentos, é, porque tem que andar junto, as pedras tem que bater uma na outra, sabe? Para uma ir tirando as arestas da outra, como o ferro ao ferro se afia, assim o homem é o seu companheiro, não é isso que a Bíblia diz? Então, quando a gente está convivendo num ambiente da igreja, com cristãos como nós, a gente está só sendo treinado, gente. Preparado, alimentado, nutrido, robustecido, para quê? Para sair por aquelas portas e ser igreja lá fora, e cumprir o nosso propósito lá fora, e fazer a diferença em tempos difíceis, ainda mais. Você não pode vir na igreja, você está dentro da sua casa, mas você pode profetizar, você pode chegar na janela da sua casa, você pode orar, você pode cantar para os seus vizinhos, você pode tentar ser solução para os idosos do seu quarteirão, para que eles não saiam. Quando você for fazer as suas compras, uma pessoa da sua casa só é que vai sair para fazer o abastecimento da casa, então você vai passar na rua, levando a lista de compras dos idosos da sua rua, você serve em dias bons e em dias ruins. O dia ruim, o dia da escuridão, é o dia da luz da igreja brilhar, em nome de Jesus, através do propósito que Deus te entregou, através da vida que Ele te deu, através daquilo que está na sua bagagem, na sua mala. Então se você canta, cante, se você toca, toque, se você ora, ora, se você aconselha, aconselhe, pega um no telefone, escuta um pelo WhatsApp, tanta gente, gente, nós temos um potencial nesses dias de grande avivamento no mundo, grande avivamento, porque os homens vão vendo, as pessoas vão vendo, que a gente às vezes apoia o nosso braço e a nossa força naquilo que é perecível, naquilo que vai ruir. E quantas pessoas se afastam de Deus, ignoram Deus, se esquecem de Deus, porque vão confiando na força do dinheiro, na força do trabalho, na força do próprio braço. E aí vem uma pandemia, gente, um vírus, invisível, nós nunca vivemos na história mundial que nós estamos vivendo nesses dias. o mundo está confinado. Isso não é à toa, gente, isso não é coincidência, principalmente em dias tão ruins que a gente tem vivido. Os dias que antecederam esses dias do coronavírus foram dias terríveis. Dias de indiferença, dias de chocarrice, dias de zombaria contra Deus e contra o povo de Deus. Ah, Helena, então Deus está executando o juízo? Não, Deus está dando para a gente uma outra chance. Deus está abrindo uma porta para que as pessoas reflitam sobre as suas atitudes. Deus está nos desacelerando para que a gente possa entender para que nós estamos aqui. O que nós viemos fazer? E se nós temos brilhado como igreja, ou se temos sido apenas um grupo de evangélicos com a Bíblia debaixo do braço e o nariz empinado, cheio de arrogância, nada parecido com o nosso Mestre e Senhor. Às vezes nos confinamos dentro do nosso gueto gospel e que o mundo queime lá fora. Não é esse o propósito de Deus? O propósito de Deus é salvação. Nós estamos na terra para que outras pessoas conheçam a Cristo como nós conhecemos. Será que conhecemos? Também é tempo da igreja reavaliar? Será que nós temos vivido na superficialidade da religião? Daquilo que Deus pode nos dar? Se Deus faz do jeito que a gente quer, Ele é bom, mas se vem uma pandemia Ele não é tão bom assim? Que fé é essa? Será que Deus tem sido nosso Deus no alto do monte, no fundo do vale? Ou será que Ele é só Deus quando Ele faz a nossa vontade? Deus não é gênio da lâmpada, não, gente. Deus é Deus. Os propósitos de Deus não são sobre nós. É o segundo ponto que eu quero ver com vocês. A gente tem uma fé muito egoísta. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E é lindo ver na igreja de vocês esses versículos e esses textos, essas frases de homens famosos e relevantes, homens sábios. E aí a gente vai vendo e vai pensando, a gente conhece muitos desses textos que estão aqui, a gente conhece até de cor. Mas é tão bom a gente ler de novo. E ler com outro olhar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Às vezes a gente fala no automático, né? Não é só sobre nós. Entra em nós. Nos alcança, nos cura, nos redime, nos reconcilia. Passa por nós e atinge o outro. Esse é o propósito da igreja. É pra isso que nós estamos aqui. É pra que outras pessoas vendo a obra de Deus feita em nós. Elas falam, mas o que está acontecendo com a Helena? Ela era tão richosa, cheia de confusão, tão cheia de inveja. E agora Deus está usando essa mulher para falar comigo. Não é nada sobre a Helena. É tudo sobre Deus. É tudo sobre aquilo que Ele é capaz de fazer em cada um de nós, gente. E às vezes a gente tem um Deus gênio da lâmpada, um Deus papai noel, né? Aí eu vou fazer tudo direitinho, eu vou na igreja, eu vou dar meu dízimo, minha oferta, sabe, eu vou ser generoso, eu vou ser compassivo com o mendigo, vou dar um prato de comida, e aí olha como é que eu estou bem. E a gente começa, ao invés de confiar em Deus, a gente começa a confiar na nossa própria justiça. A gente começa a olhar para os nossos atos de bondade e a gente começa a equivocadamente se achar por isso superior. Não, gente, não por obras, para que ninguém se glorie. A nossa salvação não é por causa daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. É fato que, se fomos regenerados, reconciliados com Deus, se nascemos de novo, inevitavelmente, a árvore dá o fruto. Não é assim? As obras não são o motivo da nossa salvação, elas são a consequência da nossa salvação. Se uma vez estamos enxertados na videira que é Cristo, nós produziremos frutos de amor, de paz, de alegria, de longa-animidade, de bondade, ou seja, o fruto do Espírito vai ser abundante na nossa vida. Então, como amar alguém e não ser misericordioso? Conhecer alguém. Como ter alegria e não se alegrar com a bênção do outro? Como ter longa-animidade e continuar entrando em confusão? O fruto, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Não pelas, para as boas obras. Então, também esse momento é para a gente pensar na maneira como a gente está vivendo a nossa fé como cristãos e se lembrar, nos lembrarmos de que não se trata de nós, que o nosso relacionamento com Deus e o propósito de Deus não é só sobre nós. Às vezes, a gente olha tanto para o nosso mundo, a gente olha tanto para a nossa dor, para a nossa perda, para a nossa necessidade, e a gente se esquece do outro, que está do nosso lado, que está precisando tanto quanto a gente, e a gente se torna egoísta. Gente, o egoísmo não tem nada a ver com o cristianismo. O egoísmo é a antítese do cristianismo, o cristianismo é altruísmo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Então, se eu sou seguidor de Cristo, eu também dou, eu também concedo, eu também perdoo, eu também ando a outra milha. A minha misericórdia é renovada pelo outro, porque a misericórdia do Senhor se renova sobre mim todas as manhãs. Ele me perdoa todos os dias, Ele me nutre, Ele me alimenta, Ele me acolhe. Então, a igreja é para ser o reflexo de Jesus na terra? Às vezes, você está aí se questionando, mas será que Deus, Ele era, não está vendo logo agora que eu entrei nesse crediário, logo agora que eu entrei nessa prestação dessa casa, logo agora que eu comprei, mudei de carro, assumi uma prestação, agora eu não posso trabalhar, agora eu estou confinado dentro de casa, agora a vida é mais importante do que as coisas. Dê graças a Deus aí, meu irmão, porque a economia mundial vai fazer assim, mas o Senhor continua inabalável, e o Senhor é o dono do ouro e da prata, e aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Toma posse da palavra, deixa de ter a palavra só nos seus lábios, tenha a palavra no seu coração, entranhada na sua vida, peça ao Espírito Santo para fazer essa obra em você, Espírito Santo de Deus. Muda a minha mente, muda o meu coração, eu não quero ser só um cristão nominal, um cristão só de ó, gogó, eu quero ser um cristão que realmente, Senhor, entende o seu propósito, entende a sua vida, e crê que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. ainda que a figueira não floresça, é um bom momento da gente ler Abacuque, capítulo 3, hein? Então, inspira todo mundo ali, segura a sociedade, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu fico trancada aqui, ainda que os boletos não tivam chegar, eu, me alegrarei e ajuntarei o Deus para ter salvação. Ele não vai ser, não sei, Deus está no controle, Ele vai me dar. Eu estou deriva, eu pertenço ao Deus de amor. Não sei, não é só sobre aquilo que Ele quer fazer em nós, mas aquilo que Ele quer fazer através de nós, passa por nós, nos cura, nos transforma, nos libera, e se derrama os nossos dentro de casa. É, exatamente. Gente, é fácil a gente ser uma bênção para os outros de fora, a gente põe a máscara de crente e fala tudo bem. E, no fundo, a gente está com foco na nossa própria vaidade. Agora é o momento de nós derramarmos a mão genuíno sobre aqueles que estão debaixo do mesmo pé com a gente. Que você seja uma bênção para a sua casa. Quando esse confinamento acabar, você sente uma bênção por onde você é dado. Em nome de Jesus. No choque, na escola, na faculdade, na igreja, dentro da igreja e fora dela também. Dentro da igreja e fora dela principalmente. Amém? E nós desfrutamos a alegria de Deus quando nós cumprimos o propósito. É tão interessante que parece um paradoxo. Helena, você está falando, então, que o propósito de Deus não é para mim, é para atingir o outro? É. É para atingir o outro. E aí, mas assim, e eu? Eu não vou ser feliz? Gente, é tão interessante que hoje a gente fala muito sobre ser feliz. Eu mereço ser feliz. Você merece ser feliz. E em nome da busca da pseudo-felicidade, está todo mundo enfriando a faca no olho do outro. Eu na frente, eu primeiro. Não, o discurso, a frase, ela até bonita. Para eu cuidar do outro, eu preciso de cuidar de mim primeiro. E, gente, isso na teoria é muito bonitinho, mas na prática é bem o contrário. Jesus derramou a sua vida. Jesus não focou a si mesmo. Ele se deu por inteiro. E ele foi injustiçado, ele pagou o preço que era nosso. Mas a gente, quando a gente está diante de uma demanda, a primeira coisa que a gente quer fazer valer é o meu dinheiro. Não é assim? Pois é, gente, a gente tem que prestar atenção não só na mentira óbvia, não. São as meias-verdades. Uma coisa que parece ser verdadeira pode ser só um efeito muito bonito para o espírito do engano. Porque o espírito do engano, a gente, como o Malmo já diz, o que engana é o que seduz. Seduz para parecer uma coisa boa, parece uma coisa boa. Se a maldade vier diante dos seus olhos como maldade, imediatamente você vai discernir e vai falar não, isso é mal. mas o engano faz algo mal para ele ser bom, para ele ser justo, para ele ser politicamente correto. Nós estamos nessa fase do jogo, né? E a gente tem que, ó, se despertar para aquilo que Deus, aquilo que é certo para Deus, aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que a gente deve fazer amor ao que a gente gostaria que fizesse a nós. Isso que é amor, tá, gente? Amor não é eu amo fulano, amo. Não é gostar. O que eu gostar varia. Hoje eu gosto mas não gosto. Hoje a pessoa supe as minhas expectativas, então ela é linda, maravilhosa, criativa, uma bênção. Amanhã ela pisa na bola, nossa, pecadora, vou extinguir ela no meu álbum do Facebook. Não é assim? Isso não é amor, não foi. Amor é quando você toma a firme decisão de tratar o outro com a dignidade, com a honestidade, com a humildade, com a seriedade que você gostaria de ser tratado. Então, o outro pisa na bola, você também pisa. Perdoa. Você é perdoado? Perdoa. É isso que é amor. Então, hoje, a gente inverteu o meio do jogo. A gente tem relacionamentos muito tibitaristas. O que essa pessoa pode me dar? O que ela pode fazer para mim? Não foi assim que Deus nos assinou. Ele deu. Ele amou o condicionamento. Ele derramou a sua vida. E se nós somos cristãos, nós deveríamos estar, pelo menos, procurando seguir as pegadas do Mestre. Imitar Jesus. Não pelo nosso próprio esforço, gente, porque pelo nosso próprio esforço, a gente até consegue um certo sucesso, mas ele logo cai pro terra. Mas dependendo do Espírito Santo, que é quem produz em nós a vida de Cristo. então, dando espaço para o Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, me transforma, expondo a nossa vida, a leitura da Palavra de Deus. Quando nós somos expostos à Palavra, nós somos transformados pela Palavra. A Palavra é a luz que entra, nos cura, nos libera do engano, quebra o sofismo, a da mentira das meias verdades na nossa mente pela Palavra. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertaram. Mas às vezes a gente quer saber da Bíblia só pela boca do pastor, pela boca da Helena. É maravilhoso, gente, a gente ter o homem e a mulher de Deus conduzindo o rebanho. Foi Deus mesmo que os colocou lá. Mas o nosso relacionamento com Deus não se dá só nos lindos, nem só nos cultos de ensino. Nosso relacionamento com Deus se dá sete dias por semana, 24 horas por dia. nós precisamos em nome de Jesus, em nome de Jesus, termos relacionamento com Deus, nutrido com Deus, pela palavra, pela leitura da palavra, pela prática da oração. Como se relacionar com alguém sem conversar com esse alguém? Às vezes eu falo com as pessoas assim, você vai ter que orar o resto da sua vida. Ah, se a mãe vai ter que orar para o resto da sua vida. Elas arregalam o olho desse tamanho e falam assim, para o resto da vida. Mas você não quer conversar com o amor da sua vida para o resto da sua vida? Não é difícil eu falar com você, esposa, você vai ter que conversar com o seu marido para o resto da sua vida. Você não fica assustado com o seu marido. Você fala, vamos pro contrário. Espero, espero que a gente converse muito até o final da vida. Não é assim? Pois é, com Deus é a mesma coisa. Converse com Deus. Porque às vezes a gente tem a oração com uma coisa pesada, meio idiosa, que você tem que cumprir para cumprir o rito. Não, oração é relacionamento. A oração que você derramasse o coração diante de Deus é ser honesto com Ele. é escolher as suas necessidades. Ele é mais interessado. Sim, eu sei que o maior de coisas que os meus filhos precisam, desejam, mas eu posso ouvir eles. Enquanto nós servimos o outro, nós somos de Deus. Eu não sei se vocês experimentaram isso, gente, como que dá uma alegria na gente quando a gente é resposta na vida de alguém. quando Deus usa a gente para, por exemplo, eu vou a uma compra. A pessoa começa a chorar e fala assim, eu estava pedindo a Deus e eu estou dizendo que Deus te desculpa. Quando Deus fala, Paulo, manda você fazer uma coisa e você acha doido e você diz assim, eu vou pensar que eu sou doido. Eu lembro uma vez que eu estava em um aeroporto, já tem alguns anos, no Espírito Santo, colocou uma mulher que você estava na minha frente. e o Senhor falou para mim, canta para ela. Aí eu vou lá, canto doido. Foi de minha cabeça. A primeira coisa que você fez, você foi de minha cabeça. Aí, eu estou lá e assistindo a voz do Espírito, do Espírito Santo, canta para ela. Canta. Canta para ela. Eu não quero estar resistindo, resistindo. Eu disse, tá bom, Senhor, tá bom. Se o Senhor quiser que eu cante para ela, o Senhor vai fazer a cadeira do lado dela ficar vaga. Gente, eu mal acabei de orar, a pessoa que estava do lado dela levantou e saiu. Agora vai ficar em frente. Eu falei assim, tá bom, Senhor, tá longe dela, é mais uma prova. Se o Senhor, se isso não é coisa da minha cabeça, faz ela olhar para mim, porque ela estava lendo alguma coisa, faz ela olhar para mim. Ela olhou para mim, pronto, eu já tinha a música no meu coração, vou ter que ir. levantei, eu falei, nada bom, João, vamos olhar para mim, sentei do lado dela, e com licença. Ela olhou para mim com uma cara estranha, eu falei assim, pode parecer estranho, mas Deus não deu eu cantar para você uma música. Aí ela pegaram o olho mais ainda, tipo assim, mulher louca. Eu falei, se posso cantar? Ela estranhou um pouco, foi, pode. E eu comecei a cantar aquela música. não tenho a sorte, um só cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti. é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar. E eu comecei a cantar essa música para ela, e as lágrimas começaram a rolar. As lágrimas começaram a rolar abundantes, as lágrimas grossas, sabe? e ela fechou os olhos e ficou quietinha até eu terminar a música. Quando eu terminei, ela olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim, foi Deus que mandou você. Mas eu te tratava. Muito bem. Eu falei assim, não entendi tudo. Ela falou assim, de onde você é? Eu falei assim, sou de Belo Horizonte. Eu falei assim, também estou indo para Belo Horizonte. Ela falou assim, você frequenta alguma igreja lá? Você é católica? Eu falei assim, eu sou cristã. e eu frequento a igreja de batismo e dela ganhou. O que Deus fez com isso, eu não sei. Meu papel não é saber o desdobramento, meu papel é plantar sementes. Quem faz ela florescer, quem faz ela frutificar, quem dá vida para ela é o Espírito Santo. Essa obra não faz. Essa obra não faz. O papel da igreja é abençoar. O papel da igreja é semear a boa semente. em atitudes, em palavras, em presença, em acolhimento, em empatia, em misericórdia. E, gente, quando a gente obedece, nós somos invadidos por uma alegria incomparável. É melhor que a alegria da gente colocar uma roupa nova, mulherada. É muito melhor. É muito melhor. E aí, esses acontecimentos, essa troca, você se pensa na vida do outro, você vai vendo que as outras coisas, elas vão perdendo a força, sabe? Os outros prazeres, eles vão perdendo o sabor. Porque tem coisa muito melhor, que é derramar Deus na vida do outro, que é abraçar o que precisa de ser abraçado, que é acolher o que precisa de ser acolhido, que é ouvir aquelas pessoas que não querem sua opinião, elas não querem seu julgamento, elas querem só pôr para fora o que está matando delas. Nesses dias, nós precisamos ir nos levantar com o ouvido, porque muitas pessoas nesse confinamento vão reagir mal emocionalmente e elas têm tendências à depressão e ao suicídio. É momento da igreja repreender o espírito do suicídio. É momento da igreja ligar para aquela pessoa que você sabe que é mais vulnerável emocionalmente e ligando, encorajar. Faz uma ligação de vídeo para ela ver sua carinha. Ei, Polana, você está boa? Vou pensar em você aqui, vou fazer uma coisa junto. Enfim, você pode interagir com as pessoas como nós estamos interagindo agora. Tá bom? Então, eu quero encorajar vocês, em nome de Jesus, guiando a vida de Deus, porque nisso você, no cumprimento do seu propósito, você vai encontrar plenitude, alegria, satisfação, em nome de Jesus. O próximo ponto é, Deus usa coisas que julgamos improváveis. Deus usa coisas que julgamos improváveis. E aí, eu quero trazer a palavra de Deus para essa nossa conversa que nós estamos aqui. Tudo que nós temos falado aqui, nós temos baseado na palavra de Deus. Mas agora, literalmente, eu quero trazer à sua memória uma palavra que está lá em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. Nós vamos ler primeiro. O 1 Samuel 17 é bem grandinho. Espera aí que eu marquei e desmarquei. Espera aí que eu vou voltar lá no meu. 1 Samuel 17. Vamos ler primeiro o 13 e 14. O 13 e 14 diz assim, olha. Foram-se os três filhos mais velhos de Gessé e seguiram a Saúl à guerra. E eram os nomes de seus três filhos que se foram à guerra. Eliab, primogênico, e o segundo Abinadab e o terceiro Samar. E Davi era o menor e os três maiores seguiram a Saúl. Você lembra dessa história? Esse texto de 1 Samuel 17 está narrando o enfrentamento de Davi contra Golias. E às vezes a gente pensa assim, essa história é muito famosa, mas eu quero trazer ela à sua memória, porque ela é a evidência de um homem que carregava o propósito de Deus, o cumprimento do propósito de Deus e sabia para o que ele estava ali. Davi é chamado pelo Senhor de um homem segundo o seu coração, ou seja, um homem segundo o coração de Deus. E aí, o que acontece nesse capítulo famoso de 1 Samuel, aí no verso 49, 50 e 51 é o desfecho da história. E Davi pôs a mão no oforde e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Verso 50 Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Verso 51 Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça vendo então os filisteus que o seu herói era morto fugiram. O que eu quero dizer trazendo esse texto à sua memória? O que eu quero dizer para vocês? Quero dizer para vocês que Deus continua usando as coisas que não sabe. Deus não se impressiona com títulos Deus não se impressiona com muito dinheiro Deus não se impressiona com status essas coisas que nós seres humanos valorizamos muito Deus não dá muita bola para isso não. Deus continua dando valor às pedras e às fundas porém às vezes você se acha então ai Leandro Deus tem um propósito em mim em mim quem sou eu? Sabe a sua coisa? O discurso do coitadinho? Sim gente nós somos pó sabemos que é a misericórdia de Deus que nos sustenta todos os dias mas eu quero te lembrar que o estado do pecado nos colocou assim nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus e reconciliados com Deus através de Cristo Jesus nós podemos voltar a viver a plenitude da comunhão com Deus nós podemos ser restaurados e ter restituído sobre a nossa vida o propósito e a glória de Deus brilhando em nosso então você Deus quer usar você você tem um propósito com isso aí que você tem nas mãos Deus vai usar o que você tem quem você é Ele não se impressiona Ele não precisa de mais dinheiro Ele não precisa de não Ele precisa só que você entendendo que Ele é Deus coloque a serviço dEle as pedras e as fãs é tão interessante que Saúl nesse mesmo capítulo depois você pode ler com mais detalhes Saúl quer colocar a armadura dele Saúl sobre Davi e Davi aquilo não era dele aquilo era para Saúl Davi era muito mais jovem tinha uma estatura menor que Saúl que se destacava de todo mundo dos ombros para cima aquele cabia para ele para ele o que ele dominava o que ele sabia usar o que ele já usava há muito tempo como pastor de ovelhas eram as pedras e a funda e foi isso que Deus usou para destruir os judeus foi aquilo que Davi tinha não dava para ser outro dia eu quero lembrar vocês que o texto também diz que tinha um escudeiro na frente de Golias então se Davi fosse lutar tradicionalmente com espada com escudo com armadura ele ia ter que primeiro matar o escudeiro passar pelo escudeiro e depois chegar em Golias que era um gigante mas a pedra aquela pequena pedra foi onde a mão de Davi não tinha alcançado e é assim que Deus faz outro exemplo que eu quero trazer para você lembrando a você que Deus quer usar você mesmo que você se sinta improvável é Jael a mulher de Ébos que está lá em Juízes capítulo 4 você pode abrir na sua Bíblia Juízes capítulo 4 deixa eu abrir aqui na minha Juízes 4 e é tão linda essa história Débora aconselha Barak era tempo de Deus entregar os inimigos nas mãos de Israel depois de 20 anos de opressão de Jabim sobre o povo de Israel e Císera era o comandante do exército adversário e Císera fugiu diante daquela batalha a batalha sendo travada eles foram o exército de Israel foi prevalecendo foi prevalecendo e Juízes 4 diz assim a partir do verso 16 não a partir do verso 15 e o Senhor derrotou a Císera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fim da espada diante de Barak e Císera desceu do carro e fugiu a pé e Barak perseguiu os carros e o exército até a sete dos gentios e todo o exército de Císera caiu ao fim da espada até não ficaram só porém Císera fugiu a pé a tenda de Jael mulher de Ébia que eneu portanto havia paz entre Javim e de Azor e a casa de Ébia que eneu e Jael saiu ao encontro de Císera e disse entra Senhor entra aqui não temas ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta então ele lhe disse dá um pé peço-te de beber um pouco de água porque tenho sede então ela abriu um módulo de leite e deu-lhe de beber e o cobriu e ele lhe disse põe-te à porta da tenda e há de ser que se alguém vier e te perguntar ah aqui alguém responderá então não então verso 21 Jael mulher de Ébia tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte de sorte que penetrou na tenda estando ele porém num profundo sono e já muito cansado e assim morreu olha isso mais um exemplo Jael com certeza já deve devia ter ouvido da carnificina que Císera promovia já devia ouvir da opressão que Israel vivia nas mãos de Jabim sobre o exército de Císera e então Jael com a oportunidade nas suas mãos de destruir o inimigo ela não foi buscar um facão ela não foi buscar um revólver que nem existia ela não foi chamar um outro homem para executar o seu trabalho ela se muniu de coragem colocou esse homem para dormir porque se ela fosse enfrentar ele tete a tete ela seria vencida e com a estaca da sua tenda alguma coisa que já era comum a ela a estaca da sua tenda e com o martelo provavelmente o próprio martelo de ficar a estaca ela derrotou o inimigo de Israel se você continua lendo Juízes 4 5 você vai entendendo que depois disso outras batalhas aconteceram mas Císera o homem que era o braço direito de Jabin o homem que movia os exércitos em estratégia foi derrotado por uma mulher e naquele dia Deus entregou a vitória a Israel através da vida de Jael com o que? com a estaca o que eu quero dizer com isso? Deus usa as coisas que não são ele não usou um homem ele usou uma mulher ainda mais discriminada naqueles dias ainda mais excluída uma mulher que teria a força de derrotar o comandante do exército inimigo muitas vezes nós desprezamos aquilo que Deus tem usado e quer encorajar você não despreze que Deus colocou as suas mãos nesses dias Jael usou a estaca da própria tenda Davi usou a pedra e a funda que eram a ferramenta de trabalho dele ali lidando com os rebanhos e finalmente não deixe as pessoas entulharem as suas mãos o que que acontece? quando eu era adolescente eu sabe eu a gente ia para os acampamentos acampamento de carnaval acampamento do corpus christi e aí eu ia com a mala quando eu voltava para casa a mala com o peso o peso que é esse a traquinagem dos adolescentes colocavam pedras dentro da mala de algumas pessoas e eu vi muitas vezes meus amigos não aguentando carregar quando a gente abriu estava cheio de pedra desse tamanho carregando um peso extra naquela época era só fracinagem mas Satanás também entulha as nossas malas Deus te deu propósitos Deus te deu vocação inclinações tem coisas que ele colocou no seu coração para você se apresentar como resposta a gente às vezes quer transferir a responsabilidade por favor alguém faça isso alguém tem que fazer isso não se você está te incomodando você tem que fazer você tem que se apresentar como solução então eu quero te encorajar que você se levante abra as suas malas dá uma olhada em tudo que Deus te entregou e vê se não tem nenhuma pedra lá dentro se você não está carregando peso extra como assim Helena pedra falta de perdão amargura inveja cobiça insatisfação maledicência fofo isso tudo avolta o plano de Deus na nossa vida atrasa a nossa jornada pesa na caminhada você tinha que ter muito mais velocidade mas aí você vai arrastando uma mala às vezes quebra rodinha e você tem que arrastar porque você está carregando coisa dentro da mala que não é para carregar porque foi Deus que colocou a obra para você então em nome de Jesus que você cumpra o propósito que Deus tem para cumprir através de você que você acolha que você perceba o que Deus te entregou abra as malas perceba o que Deus te entregou e cumpra o seu propósito o seu destino quando você identificar o que você sabe fazer isso vai te deixar claro onde Deus quer usar desentulhe tira as pedras tira os pesos que Deus não mandou você carregar o ativismo a religiosidade a palco de perdão e tudo mais que Deus tem que Deus adeusse você aí na sua casa sua família e que sejam dias de transformação e vitória para a glória de Deus em nome de Jesus vamos orar? feche os seus olhos ó Deus nós bendizemos o teu santo e poderoso nós agradecemos o Senhor porque o Senhor é bom o tempo e nós pedimos que nesses dias desafiadores que nós temos pela frente que nós tenhamos mais consciência do nosso propósito e que a gente continue ou continue a fazer florescer na dependência do Senhor na oração na súplica no alinhamento do nosso coração com a tua palavra que nós ganhamos força nesses dias que seja um dia Senhor onde a gente está sendo fortalecido nutrido alimentado para quando essa quarentena terminar que a gente esteja transformado pelo teu poder que seja realmente Deus como um tempo de reforma no nosso coração na nossa mente que a gente reencontre o nosso propósito que é servir ao Senhor servir as pessoas e nos deletarmos nisso em nome de Jesus Cristo afasta de nós todos os pesos faz a gente identificar aquelas pedras que nós temos carregado nas nossas malas que tem atrasado o teu propósito para nós que tem abortado o teu sonho que tem sido que peso o Senhor que tem trazido o peso o Senhor não é Deus de confusão o Senhor não é Deus de peso o Senhor é Deus de paz o Senhor é Deus o teu fardo é leve nós queremos nos lembrar disso nesses dias faz a tua obra em nós em nome de Jesus Cristo amém e amém Deus abençoe vocês grande bênção Paz Tchau